Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como chegar aí ao local do DLC. Então, após vocês terem matado aí o boss Vigário Amélia, vocês ativam ali aquele item para ter acesso à animação. Mestre William, vim lhe dar adeus. Ah, eu sei, eu sei. Agora pensas em me trair? Não, mas você nunca ouve. Digo-lhe, não esquecerei nosso adagio. Nascemos no sangue. Nos tornamos homens pelo sangue. Somos desfeitos pelo sangue. Nossos olhos ainda se abrirão. Tema o sangue antigo. Devo me retirar. Bom, após ter assistido aí. Nessa animação, a gente vai para a lanterna e volta para o sonho do caçador. Feito isso, vai aparecer este item aqui. Que é o item que dá acesso aí ao conteúdo do DLC. Esse olho aqui. Bom, após você ter pegado este item aqui, você volta para o distrito da catedral. Vem nesse local aqui. É só aguardar, hein? Amaldiçoe os demônios com gosto. Amaldiçoe seus filhos e os filhos de seus filhos. Para todo o sempre. E aí está, pesadelo do caçador. Só vem nesse local, pessoal, se vocês estiverem aí próximo do level 100, tá? Porque esse local é muito difícil. Muito difícil mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, se inscreva no canal. Deixe seu gostei. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.